Láia, láia Láia, láia Se um dia, se um dia Meu coração foi consultado Para saber se eu dou errado Será difícil negar Meu coração tem mania de amor Amor não é fácil de achar A marca dos meus desenganos ficou Ficou Só um amor pode apagar Porém Ah, porém Há um caso diferente Que marcou um breve tempo Meu coração para sempre Era dia de carnaval Carregava uma tristeza Uma tristeza Não pensava em novo amor Quando alguém que não me lembra Anunciou Portela 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 O samba trazendo alvorada Meu coração conquistou A minha portela A minha portela Ele era do mar Ele era do mar Ele era do mar Foi um rio que passou Em minha vida E meu coração Se deixou levar Foi um rio que passou Foi um rio que passou Em minha vida E meu coração Se deixou levar Foi um rio que passou Em minha vida E meu coração Se deixou levar Foi um rio que passou Se deixou levar Em minha vida E meu coração Se deixou levar A minha portela Lai, Lai, Lai Lai, Lai, Lai Lai, Lai Lai, Lai, Lai Se um dia... Se um dia...